Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Get Ready With Me Q&A. Aliás, isto é mais do que um Get Ready With Me Q&A. Fiz um Get Ready With Me enquanto maquilhei convosco, tentei também dar uso a alguns produtos que tenho de terminar no ano de 2023, foi até uma sugestão de uma seguidora lá no Instagram, onde eu fiz as perguntas para este Get Ready With Me Q&A, que até me sugeriram para eu utilizar neste vídeo, fazer tipo um full face com os produtos que tenho de terminar. Portanto, o que é que eu fiz? Eu tentei juntar 4 coisas num só. Então, é um Get Ready With Me, é um Q&A com algumas perguntas que vocês me deixaram no Instagram, é um quase full face com produtos que eu tenho de terminar no ano de 2023, ou pelo menos com os produtos que davam. E, por fim, é tipo, fiz um look neutro, suave, natural, que uma menina me pediu especificamente para fazer para a graduação, porque ela vai-se graduar, faculdade, e queria uma coisa que desse bem com dourados e com amarelos, e, portanto, olha, fui buscar uma paleta assim em conta, fiz um look assim mais soft, que acho que poderá ficar bem com esses tons, e não é difícil de fazer. Portanto, juntei estas 4 coisas e então o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha, então, vamos lá começar este Q&A Get Ready With Me. Vou aproveitar para fazer uma sugestão que me deram aqui no Instagram, porque eu fiz aqui um monte de... Fiz aqui uma caixinha de perguntas e, obviamente, respondi algumas no Instagram, mas traço algumas para aqui para o YouTube para fazer neste Q&A Get Ready With Me, porque acho que fica sempre cheiro fazer Q&A Get Ready With Me com perguntinhas. Então, eu tinha aqui uma menina que me tinha dito para eu fazer um full face, onde é que isso está? Full face... Fiz um full face com os produtos que queres terminar em 2023 para o YouTube. Então, bora misturar isso, ok? Hoje vou utilizar aqui praticamente só produtos que estão na minha lista para terminar no ano de 2023. Eu vou por aqui este vídeo. Normalmente faço sempre um round-up do ano anterior, o que é que eu terminei da minha lista e faço a nova lista. E vou também receber um comentário no YouTube, por acaso foi mesmo hoje, de uma menina que me está a dizer que precisa de ideia de vídeo, precisa de ideias de looks para graduação. E no caso dela, é uma faixa amarela que controla todo... que contorna todo o peito e pescoço de forma em V. A cor do vestido ainda não está decidida, mas os acessórios de base serão dourados. Portanto, é umas dicas de make-up, não make-up, não maquilhagem simples, que fico boa em vídeo ou foto e que dê com o amarelo e com o dourado. Portanto, olha, vou utilizar... vou fazer um mix de tudo em um, ok? Q&A, Get Ready With Me, usar os produtos que são para terminar em 2023 e ainda vou fazer um look assim simples, bonito, que dê tipo com os amarelos e com os dourados. Trouxe a Influence by Lily Makes, a primeira, porque acho que é uma boa paleta em conta, que tem bons tons, que dá para fazer looks mais naturais e os acastanhados e estes champanhes ficam muito bonitos, tanto com o dourado como com o amarelo e não vai, tipo, rebentar com o vosso budget, ok? Principalmente o malta que está na faculdade, que tem um budget normalmente mais apertado, pelo menos eu tinha, acho que poderá ser um bom fit. Então, bora lá, como primer vou utilizar este Glow Skin Balm da Missha, que não é um dos produtos para terminar no ano de 2023, mas eu não tinha nenhum primer que tivesse para acabar em 2023. Portanto, vou aplicar este e depois então passamos para a base e respondo... Aliás, eu posso responder já uma pergunta enquanto faço primer. Então, vou perguntar sombras do género da On & On Bronze da Maybelline, que é uma sombra icónica, eu adorava esta sombra. Eu acho que isto já não existe, as On & On, as Color Tattoos On & On Bronze. Só para vos dizer que estive na primor do Ubu, no dia 19 de Março, e encontrei a Color Tattoo On & On Bronze, portanto, ainda existe. Outra questão, a sombra em creme que eu experimentei no vídeo do Mercadona, a cor é muito parecida à On & On Bronze, portanto, ficam aqui duas opções. Sem desistir, digam-me, mas eu acho que já não existe. Sinceramente, as sombras assim mais parecidas em termos de textura com essas, são os MAC Paint Pots, que têm uma excelente duração, tal como as Color Tattoo, a Maybelline. Mesmo a textura num pote de vidro, etc. Certamente que a MAC tem muitas... Eu acho que estas sombras ainda existem, agora estou a pensar os MAC Paint Pots, eu espero que ainda existam. A Chanel também tem umas muito hoje, assim, em creme, que são as Ombre Premier em pote. Também tem mais ou menos a mesma textura, porque estou indo mais pelas texturas do que propriamente pela cor. No entanto, eu vou procurar a cor e deixo em baixo na descrição. Para a pele, vou utilizar dois produtos que estão na fila para terminar no ano de 2023. E estes dois produtos, eu gosto de desmisturar. L'Oreal Glow Cherry, isto já foi descontinuado, isto é só para aproveitar para utilizar neste vídeo. E Catrice HD Liquid Coverage. No caso, eu tenho o tom 10, que é boda claro. Por isso é que eu misturo estes dois, porque isto é um bronzer líquido bem escuro. Vocês conseguem ver? Vou misturá-los. E isto escurece, para além de dar uma luminosidade bonita à base, que é uma base mais matificante, escurece um bocadinho o tom da base, que é muito claro para mim. Portanto, olha, vou misturar estes dois e vou aplicar com um pincel. Ora, entretanto, em termos de corretores, vou utilizar os meus Bobbi Brown Corrector e Creamy Concealer. Vou primeiro utilizar o Corrector, no tom Extra Light Bisque, que já está assim. E depois vou passar por cima, porque o Corrector é um bocadinho mais rosado, depois passo por cima com este, que é mais de escuro da pele. E vou utilizar mesmo o meu dedo para isto. Estes são os corretores um bocadinho mais espessos. Portanto, eu sinto que utilizar o dedo ajuda muito a reter um bocadinho a fórmula. E enquanto faço isto, vou responder aqui a uma pergunta. Há aqui uma menina que me perguntou, resenha de produtos Kerastase. Portanto, para fazer tipo uma review, opinião dos produtos da Kerastase. Então é assim, eu já falo de produtos da Kerastase há muito tempo aqui no canal. Já falei de tantos que eu compreendo que possa tornar-se um bocado confuso em quais é que são, ou sobre quais é que são os meus favoritos. Depende de como é que está o meu cabelo. Por exemplo, há dois anos eu fiz muito a linha verde, a linha Resistance. Porque o meu cabelo estava a precisar de ser desreestruturado. Estava assim, pronto, não estava muito... Não é que não estivesse denso, mas é que estava um bocado mais... Estava a precisar de reestruturação capilar. Anyways, normalmente quem me aconselha também é a malta do Aqua Day Spa. Porque eles fazem lá o diagnóstico com a maquineta que eles têm para analisar o cabelo. Pronto, por exemplo, há dois anos estava a usar a linha Resistance e adorei, senti uma diferença incrível. Entretanto, agora no último ano tenho utilizado mais a linha Nutritive. Ou seja, no caso da linha Nutritive eu não uso tanto o shampoo. Uso mais, por exemplo, a máscara, a Mask Intense, que é muito boa. Para mim, para cabelo assim mais espesso, é excelente. Mas tem, obviamente, para cabelos finhos. É uma máscara, acima de tudo, para dar hidratação e nutrição. Cabelo seco, sabe? Principalmente, no caso, eu gosto da máscara porque as minhas pontas... A minha risa é muito oleosa, as minhas pontas são muito, muito secas. Adoro também um produto da linha Chroma Absolu, Chroma Gloss. Acho espetacular. É tipo uma aguinha que deixa o cabelo muito brilhante e muito acedoso. E agora, por exemplo, a Karastase mandou-me agora há muito pouco tempo. Se vocês viram o meu haul de comprados e recebidos, eu vou por aqui. A linha Genesis. E, portanto, agora vou, por exemplo, utilizar a linha Genesis e vou experimentar a linha Genesis. Portanto, depende muito. No entanto, eu tenho, no geral, um muito bom feedback da Karastase. Eu amo a marca e já uso há muitos anos. Acho que os óleos, por exemplo, os óleos de acabamento são espetaculares. Por exemplo, o Lula de Estelar Ultime, o Rosa também é maravilhoso. É uma linha, ou seja, é uma marca que eu confio muito no geral. A única linha que eu não gostava... Eu acho que essa linha já nem existe. Ou se existe, já não ouço falar tanto. A única linha que eu experimentei da Karastase e, efetivamente, não me senti grande coisa e não gostei muito, foi a linha Aura Botânica. Que, tipo, não me aquecia e nem me arrefecia, sabem? E não gostava muito do cheiro. De resto, as que eu experimentei, gosto de todas. E, obviamente, dependendo das necessidades do cabelo, vou saltitando entre gamas diferentes de acordo com o que estou a precisar. Vou utilizar o meu soletano de Chanel, que está assim. Ele já só vai lá mesmo, tipo, com estes pincéis e eu tenho que andar aqui a gravatar de ladex porque já não há quase nada. Este, pá. Eu achei que eu ia terminar em 2022. Agora é assim, se não acabar em 2023 é mesmo grave. Tipo, não sei. Tenho mesmo que terminar isto. Anyways, Karastase é uma marca que eu confio muito, que adoro e recomendo sempre. Obviamente, há uma linha para cada pessoa ou há uma linha, por exemplo, ou várias linhas para cada pessoa, mas em momentos diferentes da vida. O ideal, sinceramente, o que eu vos aconselho, se não saírem qual é que é a linha melhor para vocês, é irem, tipo, a um cabeleireiro que tenha um diagnóstico. Um cabeleireiro daqueles que tenham, que sejam, tipo, oficiais de Karastase. Por exemplo, eu gosto muito do Aqua da Espain Carcavelos. É pá, irem a um cabeleireiro e verem eles fazerem o diagnóstico e dizem-vos também quais são as necessidades do vosso cabelo no momento e vocês também seguiam mais por aí. Rita, make-up must shop numa ida a Londres. You guys, é assim, Londres, é todo mundo. O que é que vocês devem comprar? Ou seja, eu acho que neste momento a única coisa assim que só está disponível em Londres, que não está disponível nem para encomenda cá, porque eu acho que já conseguimos comprar quase tudo para cá, sabem? Eu já sinto que quase todas as marcas que há no UK ou até nos Estados Unidos, mas pronto, no UK, vá, que é o que queremos aqui saber, eu já sinto que a maior parte das marcas dá para encomendar para Portugal. Antigamente era muito, era muito seletivo as marcas que entregavam cá e havia muito pouca oferta e muito poucas, muito poucas coisas acessíveis para cá. Hoje em dia eu já não sinto tanto isso, para além de termos muito mais marcas disponíveis, por exemplo, uma Sephora desta vida, a maior parte das marcas que são, vá, assim, mais icónicas do UK, tipo uma Charlotte Tilbury, uma Hourglass, etc., já entregam por cá. E muitas das vezes online acabamos por conseguir descontos e fica mais barato encomendar do que comprar fisicamente. Portanto, eu neste caso, eu normalmente, eu aconselho sempre, quase sempre, experimentei as marquilhagens, vejam os vossos tons, tipo, por exemplo, eu cada vez que quero comprar uma base de uma marca que tenho que encomendar, eu vejo, tipo, fisicamente. Por exemplo, a última vez que quis comprar, queria comprar a base da Charlotte Tilbury, a Beautiful Skin. Por acaso, até experimentei o Airbrush, flawless... Airbrush? A outra, a de maior cobertura. Fui experimentar na loja em Londres, vi qual é que era o meu tom, percebi que era o tom 5 e depois, como online, há sempre que pões desconto, etc., e ficava mais barato, depois encomendei online já sabendo qual é que era o meu tom, estão a entender? É, tipo, estes truques, estes pequenos truques. O que é que é mesmo muito seletivo que só há em Londres e não dá para encomendar? Eu acho que, tipo, a única coisa assim que eu me lembro é Glossier, que é uma loja que só há nos Estados Unidos ou no UK e não dá para encomendar para Portugal, que eu saiba ainda. Ah, não, desculpem, Valentino Makeup também não há cá. Por exemplo, eu agora vou a Londres em Junho, em princípio. Eu experimentei produtos da Valentina, aliás, tenho um vídeo aqui a experimentar esses produtos, mas não dá para encomendar para cá. E eu fiquei, amei completamente a base e agora, pronto, na próxima vez que lá for, já vou comprar a base porque já experimentei, já sei que adoro. Ir ao Liberties, que é assim, um sítio para comprar coisas mais icónico, mais típico. Obviamente, ir, tipo, a um Selfridges da vida, que tem uma escolha imensa. Por exemplo, o Valentino Makeup pessoal lá. Ir a uma loja Charlotte Silvery, vocês têm uma em Convent Garden, que é linda. Claro que há mil lojas fixas para vocês irem, obviamente, mas acima tudo Space NK, por exemplo, desculpa, estava a me esquecer da Space NK. Esse Space NK é tipo um retailer. Tem imensas marcas maravilhosas. Mas pronto, no geral, acho que já se consegue comprar quase tudo para cá. O pó que eu estou a utilizar é um dos pós que eu tenho para terminar no ano de 2023. Eu tenho o pó compacto da Chanel, o compacto universal, translúcido, e tenho o uvo solto. Eu estou a usar o solto, que é isto aqui, que já não tem muito, mas estou a utilizá-lo para fixar todo o meu rosto, debaixo dos olhos, tudo e mais alguma coisa. Vou fazer no instante o resto do rosto, não tenho aqui produtos para terminar. Eu tinha o bronzer da Body Shop, que... Uma salva de palmas para mim, porque já o terminei. Vai aparecer nos próximos terminados, no próximo vídeo terminado estará lá o bronzer da Body Shop. Portanto, não tenho mais produtos em pó. Tenho o iluminador da... este iluminador da Bella Pierre, que já está assim. Já só tenho este, portanto. Depois, quando estou para pôr o iluminador, eu ponho este. Vou pôr um bocadinho de bronzer em pó de mim e paleta da Hourglass, que está toda escavacada. Vou pôr um bocadinho destes blushes e o iluminador da Bella Pierre. Vou fazer-se no instante. É só porque isto são coisas mais, tipo, enfadonhas de se fazer. Vou fazer isto no instante. Quando passarmos para os olhos, respondo a mais perguntas. Portanto, até já. Ora bem, então. Vamos utilizar a Influenza. Já pôs um bocadinho de primer de pálpebras. E, então, para um look suave que dê, obviamente com os dourados e os amarelos, eu diria, se calhar, vamos para um Quick na arcada. Depois, se calhar, um... Ah, é? O que é que eu faço isso, querida? Então, vamos fazer o que a Jeanine mandou. Arcada Quick, que é de externo sober. E depois, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um eyeliner esfumado com este Over Gilded. Over Gilded? Over Gilded, que é tipo um bronze muito bonito. Vou fazer tipo um eyeliner esfumado com este. Depois, este mesmo na raiz das pestanas. Portanto, arcada. Portanto, externo. Se calhar, esta na palpa toda para limpar. Eyeliner esfumado. E esta mesmo na raiz das pestanas. Vocês vão perceber. Já vos vou mostrar. Entretanto, vou responder a mais perguntas. Ora, a primeira pergunta. Protetor solar para pele oleosa para usar com a maquilhagem? Super Goop. Como é óbvio. Super Goop Unseen Sunscreen. É o melhor protetor solar de todo o sempre. Eu adoro aquele protetor solar. É completamente transparente. É assim, parece quase um primer de pós, que uma pele oleosa adora no geral. Eu acho que é brutal para uma pele mista oleosa e não faz. Quase que até vos faz como um primer de poros, que é bom para uma pele mista oleosa. Ou seja, é um protetor solar. É fininho e não deixa resíduo para uma pele oleosa. E ainda faz aquele efeito blur. Primer de poros. Espetacular para uma pele mista oleosa. É o da marca IONIQ. Mais uma vez eu vou deixar todos estes produtos. Todos estes produtos que eu estou a falar, vou deixar na caixa de descrição. IONIQ Centelha Calming Gel Cream. Super hidratante, mas em textura gel. Espetacular para a pele mista oleosa. E não é nada caro. É brutal. Pois, se tiverem mais numa vibe de... Ok, prefiro tipo comprar num look fantástico da vida. E não se importarem de gastar um bocadinho mais. O da Murad é muito bom. O Murad Clarifying Oil Free Gel Cream. Essa é uma cena. E vou pôr também na descrição. É também um creme gel muito fininho. Este no caso é à base de ácido salicílico. Enquanto o outro é de centelha e é mais calmante e mais apaziguante para a pele e não sei o quê. E mais iluminador, porque também tem nicinamida. Este tem ácido salicílico e vai ser o mais para regular o excesso de oleosidade na pele. E para ajudar com pequenas borbulhas e pequenos pontos negros. Depois, também gosto, por fim, assim, outra sugestão. Se quiserem até encomendar numa séfera da vida, etc. Ou num cult beauty. O do Hiram, que é o que eu estou a utilizar agora. Que é o Selfless by Hiram. E estou a gostar muito, muito, muito. Portanto, olha, ficaram aqui 3 sugestões de cremes bons para a pele mista oleosa. Também já utilizei o da Inkey List, o Peptide Moisturizer. Também gostei, mas não senti que era especificamente bom para a pele mista oleosa, entendem? Porque é um creme, sim, que é fininho e absorve muito bem numa pele mista oleosa, mas já não é tão específico para a pele mista oleosa. O mínimo é aquele quase esbranquiçado creme. Vou colocar aqui as transições. E agora sim, vou com o Overgill e vou fazer um género de eyeliner esfumado com este bronze. Este pincel. Não, mas foi a minha melhor escolha. Agora com o pincel molhado, muito mais intenso. Era mesmo isto que eu queria. Podem molhar com água, ou podem molhar com fixe plus. Ou qualquer superfixador, na verdade, que vocês tenham e gostem. O que interesse é que seja molhado com qualquer coisa. Eu gosto de aplicar com superfixador, porque sinto que tem melhor duração. Porque lá está, o intuito do superfixador é mesmo fixar a maquilhagem. Portanto, sinto que as sombras duram mais tempo assim. Estão a ver? Olhem a diferença. Ficou bem mais intenso. É tipo, como se tivéssemos um eyeliner com este bronze. Bronze dourado. É mais para o bronze do que para o dourado. Vou para o Smart, que é este que eu tenho que expor aqui. E vou pôr mesmo muito junto à linha da raiz das pestanas. Outro eyeliner. Só para dar um bocadinho mais de intensidade. E depois máscara de pestanas. Isto é completamente opcional, esta parte do castanho. Eu só vejo-me se quiserem mais de intensidade ou não. Eu como quero um bocadinho mais de intensidade. Junto à raiz das pestanas faço isto para ficar mais escuro e mais intenso. Quase que dá aquele efeito de raiz das pestanas mais grossa ou pestanas mais preenchidas. Por terem uma raiz mais escura. Deixa eu explicar. Dá-me sempre alguma intensidade ao olhar que eu pessoalmente gosto muito de ver no meu olho. Mas lá está. Não tem de todo o que fazer isto. É só isto. Estão a ver? Dá um quê? Blush em pó ou líquido da Charlotte Silvery? Eu adoro blush em pó e adoro blush líquido da Charlotte Silvery. Eu continuo a utilizar mais no dia-a-dia o blush em pó. No entanto, se vocês gostarem de blush líquidos. O da Charlotte Silvery é muito bom com acabamento matte. Ok? Se quiserem um acabamento luminoso, eu iria mais para o da Vip, o Sunset Blush Balm ou os da Iconic. Ok? Seria mais por aí. Mas eu amo os dois. No dia-a-dia. Amo ambos dois? Não. Amo os dois para o dia-a-dia. Amo ambos. E tenho utilizado muito da Charlotte Silvery, principalmente por ter um acabamento mais matte. Ora, enquanto aplico mais escuro de pestanas, temos aqui uma pergunta. Que é perfumes favoritos? É assim, eu tenho tantos perfumes que adoro. O meu primeiro perfume favorito é sem dúvida o... Eu já falei dele aqui várias vezes no canal. O Maison Margiela Matcha Meditation. Esse é o meu perfume. É o perfume que todos os meus amigos e amigas, etc, reconhecem como sendo o meu cheiro. E eu adoro. Não é só pela cena de ser diferente. É porque eu gosto mesmo do cheiro. É assim meio... É bué zen. É assim chá. Que vocês sabem que eu sou a pessoa que mais amachada toda sempre. É meio adocicada. Eu acho que ele tem tipo chocolate branco. O que é que é? Que não se sente que é chocolate branco, ok? Pode parecer um bocado injetivo porque o chocolate branco às vezes é um bocadinho injetivo. Mas não. É muito subtil. E depois acho que tem também madeira. É interessante. Acima de tudo é muito refrescante. Mas não é refrescante de uma maneira cítrica. É o melhor perfume de todo sempre para mim. Sinceramente. Adoro. Depois também gosto muito. Aqui já numa vertente mais comercial e mais doce. Viva La Juicy. Especificamente. Eu tenho vários Viva La Juicy. Mas o meu favorito é o Gold Couture. É um cheiro boa da doce. É aquele cheiro tipo a caramelo, meio floral, meio amadeirado. Boa intenso. Não sai por nada da pele. É aqueles perfumes gourmand. Sabem? Aqueles que remete a coisas comestíveis. Que é incrível. E depois, principalmente no inverno, o perfume que eu mais uso é um perfume de edição limitada da Jo Malone. Mas eles fazem todos os anos. Que é o Jo Malone Orange Bitters. Que é uma edição de Natal. Que é assim... A minha cheira é malandros no Natal. Mas é assim meio... É frutado. É bastante frutado. Mas é um frutado muito específico. Ou seja, é tipo laranjas... É um frutado alaranjado. De laranjas meio ácidas. Que é bem estranho. E por esta descrição parece péssimo. Mas é tipo... Ao mesmo tempo doce. Ao mesmo tempo amadeirado. Ao mesmo tempo parece que tem especerias. E é assim aquele cheiro de laranjas de Natal. Ou biscoitos de laranja de Natal. Com gengibre. Sei lá. É muito específico. Não acho que é um perfume para toda a gente. Ou seja, não acho que tal... Este e o Matcha Meditation, por exemplo. O Viva Lodge. Eu acho que se gostarem de cheiros doces. Se gostarem de cheiros doces. É muito fácil gostarem do Viva Lodge. Eu sigo outro Couture. É difícil não gostar dele. Porque em termos de cheiros doces gourmand. É fácil de gostar. É mesmo agradável. O Matcha Meditation. Eu não acho que seja para toda a gente. Ou seja. Acho que muita gente vai gostar. Porque é mesmo... É um perfume muito agradável. Mas não acho que seja tipo... A identidade de toda a gente. Sabe? Não é que tipo... Isto se rouba da mão. Parece tipo... Todos os perfumes são a identidade de toda a gente. Não. Mas é tipo... É tão particular que podem não se identificar para vocês. Há perfumes... Por exemplo. Eu sinto isso com vários perfumes. Há perfumes que eu adoro cheirar nas outras pessoas. Mas depois em mim tipo... Não me identifico. Não acho que faça... Que faça matchs com a minha personalidade. Sabe? Portanto acho que o Matcha Meditation poderá ser um bocado isso. E o Orange Beater. Já acho que... Não é tão fácil de gostar. Enquanto o Matcha Meditation acho que é fácil de gostarem. Portanto olha. Ficaram aqui os meus top 3. Sendo que... Eu tenho um vídeo só a falar dos meus perfumes. Que eu vou pôr aqui em cima. Para que possam consultar. Porque eu lá falo de todos os perfumes que tenho na minha coleção. E quais são os que eu menos gosto. Porquê. Os que eu menos gosto. Etc. Ok. Para a parte de baixo dos olhos. Vou fazer a mesma sequência de cor de cima. Portanto. Vou pôr a cor da arcada. Toda aqui em baixo. E depois vou castanho do canto externo em baixo. E vou misturar com um bocadinho do castanho mais escuro que pus na linha das berenhas. Vou deixar o bronze. Não vou pôr o bronze. E fica então os olhos terminados. É tudo. Ok. Vou só pôr um bocadinho do iluminador que pus no rosto. O da Bela Pierre que eu tenho que terminar. Vou pôr aqui no canto interno do olho. Só para trazer uma luzita. E fica-nos só a faltar os lábios. E vou responder a mais duas ou três perguntas. Entretanto. Então. Recomendações e diferenças em vídeo no vídeo no YouTube. Da YesStyle e Stylevana Please. Ou seja. Vocês gostavam que eu fizesse um vídeo a comparar tipo Stylevana e YesStyle. É pá. É que não há muito que eu possa dizer. Ou seja. Eu acho que os sites muito parecidos. Ambos têm mais ou menos a mesma panopla de produtos. Os preços não são muito diferentes. O que é que eu sinto? O Stylevana como há códigos de desconto. O YesStyle pelo menos que eu saiba não. O Stylevana. É por isso que eu tenho comprado mais no Stylevana ultimamente. O Stylevana tem códigos de desconto. Eu especificamente fiz um código de desconto com eles. E tenho utilizado o meu próprio código de desconto para comprar no site. E é só por isso que eu tenho escolhido o Stylevana mais do que o YesStyle. Também sinto que os portos do Stylevana são mais baratos do que o YesStyle. E é mais ou menos isto. Ou seja. Eu posso ir fazer um vídeo se quiserem de recomendação. Vou só delinear os meus lábios com um vídeo. Não tenho nenhum lápis de lábios para acabar em 2023. Portanto, vou usar este que é o meu favorito. Se quiserem, o que eu posso fazer é um vídeo com os meus produtos favoritos do site Stylevana. Se quiserem. Por fim, para batom, vou utilizar um dos meus batons para terminar no ano de 2023. Era este que foi da YesStyle a metade da Urban Decay. Que é o Comfort Matte no tom Bun Bun. Que era uma colaboração com a Kristen Leanne. Ele já está assim. Vou-vos mostrar. Eu sou mesmo uma pessoa que vai até ao fim com os produtos. Ou seja, ele já está assim. Já só tem um bocado nas paredes. Estão a ver? Portanto, eu já só estou a ir buscar lá com um cotonete. E é só mesmo para terminar mesmo mesmo. E não ter tipo culpa na consciência do género. Ah, disseste que ias terminar o produto e deixaste tipo, sei lá, três utilizações lá no fundo. Não. Isso não vai acontecer. Portanto, eu estou a ir buscar mesmo os últimos restos ao fundo do batom. Mas isto já dá para ir para mais duas ou três vezes. Portanto, é assim. Este vai ser terminado. Agora, eu tenho que aplicar com um cotonete. Porque ele já está mesmo nas últimas. E pronto, é este look terminado. Gosto muito como ficou. Tenho pena que este batom tenha sido instalmentado. Porque é um nude que eu adoro. E fica muito bem com este lápis de lápis. Vou responder só a mais uma pergunta. Que é sobre o brow lamination da Benefit. Que acho que faz todo sentido responder tendo em consideração o que eu fiz tipo há duas semanas. E até fechou a lequinha vídeo. A pergunta é, se estou tentada, quanto tempo te dura o brow lamination? Eu fiz com a Benefit em Outubro, quando eles lançaram o serviço. Adorei. E agora voltei a fazer. Acho que... Eu não acho que seja um serviço que serve para toda a gente. Acho que se vocês tiverem umas sobrancelhas que não são nada rebeldes. E são farfalhudas. E são incríveis. O brow lamination, se calhar, não vos vai fazer grande diferença. Porque vocês têm sempre as sobrancelhas muito bem. Sempre bonitas. Para pessoas que têm ou pouca sobrancelha. Ou sobrancelhas rebeldes. Daquelas que não se fixam para cima. Pá, é um serviço maravilhoso. Eu sou uma dessas pessoas que, para além de ter alguma falha nas sobrancelhas. Algumas falhas na sobrancelha. Tem uns pelos que não se fixam para cima por nada deste mundo. Parecem ainda mais finos. Portanto, o brow lamination para mim é um serviço incrível. Eu adoro. Sim, não é o serviço mais barato de tudo sempre. E é um bocado chato. Não poder limpar ou lavar as sobrancelhas ou pôr água durante 24 horas. Mas garanto-vos que eu estou refém do serviço. Porque acho mesmo que muda por completo as sobrancelhas que estão a ver agora. Tipo, eu só queria encher e pôs um bocadinho de gel para cima. Mas eu nem precisava de pôr gel porque elas fixam-se para cima e ficam assim quietinhas. E isto não acontece normalmente. Eles garantem entre um mês a dois meses. A mim foi ali no meio termo. Foi tipo um mês e duas, três semanas. Que eu acho que, epá. Sinceramente, se vos fizer tanta diferença como faz a mim, vale 100% a pena. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários se querem que eu responda a mais alguma pergunta. Obviamente, eu vou fazendo a caixinha de perguntas no Instagram por uma questão de facilidade. Obviamente, eu posso sempre fazer isso lá no Instagram e aqui não é tão fácil. Se vocês tiverem perguntas que querem que eu responda, deixem-nas em baixo na caixa de comentários que eu respondo sempre. Ou então, posso guardar para um próximo vídeo de Get Ready With Me Q&A. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para até ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.